Fala, amiga concurseira, amigo concurseiro, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Loja do Concurseiro. Eu sou o professor Cleverton Cunha e estou aqui contigo para dar algumas dicas rápidas, bem objetivas e certeiras, sobre direito administrativo, especificamente o tópico atos administrativos. Então vamos lá, essa aqui foi especial para quem está se preparando para a Prefeitura de Palmas, esse concurso aí que está aberto com diversas oportunidades e a gente está aqui para, mais uma vez, te apoiar e estar junto contigo nessa caminhada rumo à conquista da tua vaga, certo? Vamos lá então, gente, vamos comentar alguma coisa aqui sobre os atos administrativos? Agora, olha, antes da gente iniciar a aula propriamente dita, eu preciso te dizer que a gente está com o preparatório completasso para que você vá buscar essa vaga, tá? A gente tem aqui as videoaulas com teorias e exercícios, simulado, revisão final online, que é uma revisão de uma semana, mais de uma semana, a gente revisando todo o conteúdo através de exercícios, né? Mas, claro, a tua postilha em PDF, certo? E tem também quem queira adquirir só a questão da revisão final, 12 horas de revisão, certo? Mais um teste simulado, então a gente tem pacote completo, esse pacote investimento R$280,00 e esse outro só com a revisão e um teste simulado, pacote com R$40,00, tá gente? Então é bem facilitado, corre lá no nosso site, o www.lojadoconcurseiro.com.br que tu podes adquirir então o teu pacote, fazer a tua preparação e buscar essa vaga, certinho? Então vamos lá, gente, vamos falar aqui sobre os atos administrativos. Olha, um lembrete, o PDF dessa aula está aí disponível, certo? Aqui na descrição do vídeo a gente tem um link, você pode baixar com o PDF, com o material dessa aulinha aqui, inclusive com o exercício em gabarito. Tudo bem? Então vamos nessa, gente, vamos falar dos atos administrativos. E claro, voltando para a banca que vai fazer a prova para vocês, certo? Mas antes da gente falar de questão, a gente vai fazer aqui um resumo, né? Um breve apanhado sobre o tema atos administrativos. É assim, gente, atos administrativos é muito recorrente, né? Todo mundo que é concurseiro, para quem está entrando nesse mundo dos concursos, um dos tópicos do direito administrativo que a gente mais tem cobrança é realmente dos atos administrativos. Então, especificamente dentro desse tópico, nós temos uma diversidade de possibilidades, né? Que a disciplina dos atos administrativos é muito grande dentro do direito administrativo. Então hoje eu escolhi aqui focar em dois pontos para a gente ver, inclusive, como é que a banca cobra para a gente poder ficar no esquema já para saber como é que pode cair na nossa prova, certo? Então assim, gente, primeira coisa eu quero te falar sobre o conceito dos atos administrativos, né? O que que são atos administrativos, primeiro de tudo? O ato administrativo, ele é um tipo de ato jurídico. Beleza, o que que é um ato jurídico? É aquela manifestação de vontade que é capaz de mexer nos nossos direitos e deveres. No nosso cotidiano a gente tem muitos exemplos de atos jurídicos, né? Por exemplo, se a gente está fazendo um contrato de aluguel, eu estou assinando um contrato, naquela assinatura eu estou manifestando a minha vontade, porque eu concordo com aquelas cláusulas, e a outra parte também. Então nós estamos manifestando vontade e, ao mesmo tempo, estamos criando uma relação de direitos e deveres entre as partes envolvidas, ou seja, uma relação jurídica, né? Então eu poderia te dizer, ou te dar como exemplo, este ato administrativo, né? Ou melhor dizendo, este ato jurídico, este contrato, como um exemplo de ato jurídico, tá? Então esse contrato de aluguel, um dos N exemplos que a gente tem no dia a dia, no cotidiano, como sendo um ato jurídico. Aí quando a gente assina um recibo de salário da kit, o pagamento daquele mês do salário do trabalho, quando a gente assina uma nota promissória, né? Tudo isso aí são exemplos de atos jurídicos, tá? Mas os atos administrativos, eles são apenas uma categoria dentro desses atos jurídicos. Isso eu quero te mostrar que o ato jurídico nada mais é do que uma manifestação de vontade que é capaz de mexer em direitos e deveres. Ou como a gente fala de uma maneira mais específica, né? Eles são capazes de criar, modificar, resguardar, declarar ou extinguir tanto direitos quanto impor obrigações. Como eu te dei o exemplo do contrato de aluguel, que é capaz de criar ali, né? Direitos e deveres entre as partes. Imagine que depois de um ano de contrato ele é renovado com um novo valor, né? Num aluguel. Então a gente já tem ali um termo aditivo, que é um ato jurídico, com uma modificação, com um valor atualizado do contrato. Então assim, gente, atos jurídicos, certo? São atos que mexem nos direitos e deveres das pessoas. Então os atos administrativos são apenas uma espécie de atos jurídicos. Agora, qual é a grande especificidade de um ato administrativo? É que diferente desses atos jurídicos que eu dei de exemplo agora, né? Como o recibo de salário, o contrato de aluguel ou uma nota promissória, um ato administrativo é um ato jurídico, mas ele é um ato regido pelo direito público, tá? Ou seja, ele é um ato regido por normas especiais, por normas diferenciadas, tá? Não são as mesmas regras dos atos jurídicos privados. Esses atos que eu te dei de exemplo agora, a gente pode classificar como atos jurídicos privados, né? O contrato de aluguel, o recibo de salário, tá? Ou seja, são atos jurídicos regidos pelas normas dos particulares. Acontece, gente, que quando a gente está falando de direito administrativo, a gente está falando de direito público, que é o direito do Estado, né? Então, como esses atos administrativos fazem parte dessa rotina, desse universo, né? Das atividades estatais, das atividades do Estado, ele não poderia ser regido pelas mesmas normas que regem os atos do particular. Então, a gente diz que o ato administrativo é um ato jurídico regido pelo direito público, ou seja, pelo conjunto de regras que rege as relações do Estado, né? Então, o ato administrativo é um ato jurídico público, regido pelo direito público. E como eu te disse ainda há pouco, todo ato jurídico, na verdade, é uma manifestação de vontade, né? Uma manifestação de vontade que cria direitos, né? Ou pode impor deveres. Só que o ato administrativo, ele não é uma simples manifestação de vontade de particulares. Ele manifesta a função de administração pública do Estado, né? Então, ele manifesta a função administrativa. Aí, olha só, para isso ficar bem claro, pensa numa lei, né? Uma lei está manifestando a função legislativa do Estado. É um ato legislativo. Pensa numa decisão de um juiz dentro de um processo judicial. Essa sentença é um ato judicial. É um ato que representa a função judicial do Estado. Agora, quando eu vejo uma autoridade se comunicando com a outra através de um ofício, O assunto que essas autoridades estão tratando é uma atividade administrativa. Faz parte da função administrativa do Estado. Então, assim como existem atos legislativos e atos judiciais, existem os atos administrativos. A diferença, né? Do ato administrativo para os outros é que ele é uma manifestação da função administrativa. Tá? Ele é uma manifestação de vontade da função administrativa. Certo? E assim, gente, quem já estuda o direito administrativo há algum tempo, quem está ingressando hoje também, isso não é bicho de sete cabeças, mas uma coisa importante é a gente dizer que a função administrativa, as atividades de administração pública, elas não são atividades exclusivas de um poder público, nem mesmo exclusivas só do Estado, né? Hoje é muito comum que a gente veja muitos serviços públicos sendo executados por empresas privadas. Basta a gente pensar no serviço coletivo urbano, o serviço de transporte coletivo urbano, né? Uma empresa de ônibus, por exemplo, que é privada, é particular, mas que executa um serviço público. Então, essa atividade administrativa, ela não é uma exclusividade do poder público, nem muito menos uma exclusividade do poder executivo, né? Que é o poder que tem mais ações administrativas, que tem mais atividades administrativas, né? Que é o poder, como a gente diz no direito administrativo, que tem a administração pública como uma função própria. Certo? Então, pessoal, essa manifestação, né, da função administrativa, ela existe dentro do Estado e até fora dele. É por isso que a gente diz que os atos administrativos, eles são emitidos pelo Estado, né, pelo poder público, pelos três poderes, tá? Porque o Legislativo, Executivo e o Judiciário, eles possuem atividades administrativas no seu âmbito, todos eles, certo? Mas não só o poder público, né? Os atos administrativos também são emitidos, às vezes, por quem está fazendo, às vezes, do Estado, que a gente vai chamar de particulares em colaboração. Quando a gente vê, por exemplo, né, o dono de uma empresa de ônibus emitindo um aviso sobre a prestação do serviço, aquele aviso é um ato administrativo. Quando a gente vê uma certidão que foi emitida por um cartorário, aquele cartorário, né, que trabalha no cartório, que fez uma prova, que emite documentos públicos, pois é, ele é um particular. Ele é um particular em colaboração com o poder público, ele é um particular que detém uma função pública. Porém, tá, ele é, né, de toda sorte, um particular e ele é competente para emitir um ato administrativo. Então, não só os três poderes ou o poder público, né, como um todo, mas também quem esteja fazendo, às vezes, do poder público, também pode emitir um ato administrativo. Tá? Então, os atos, eles são emitidos pelo Estado, pelos três poderes, ou por quem esteja fazendo, às vezes, do Estado. Né, esses que fazem, às vezes, do Estado, a gente chama de particulares em colaboração. Certo? E o outro detalhe, gente, atos administrativos são capazes de impor obrigações, né, assim como de criar, modificar, extinguir relações de direito, tá? Mas eles estão abaixo da lei. Atos administrativos são infralegais e, claro, consequentemente, infraconstitucionais, né? O ato administrativo não pode ter um conteúdo que viole a legislação, que ultrapasse a legislação ou que contradiga a legislação. Atos administrativos são infralegais. Eles estão abaixo da lei. Tá? Então, sempre que um ato administrativo tiver um conteúdo, né, que possa ser questionado do ponto de vista da lei, esse ato tem um vício, ele tem um defeito. Certo? Então, eles não podem superar ou suplantar a legislação. A lei está acima deles. Tá? E, por fim, é importante dizer que, como os atos são produzidos por seres humanos, eles podem conter defeitos, né, que no direito a gente vai chamar de vícios. Então, uma das formas de controlar os defeitos dos atos administrativos é a via judicial. Então, a gente pode dizer que os atos administrativos, eles podem ser controlados pelo poder judiciário. Eles são potencialmente controláveis pelo poder judiciário. Agora, o judiciário, ele tem limite, né, na ação de avaliação e análise dos atos administrativos. O judiciário, ele tem o poder de anular os atos administrativos ilegais, tá? Os que estão aí contrários à lei. Ele não vai ingressar em questões que são de competência exclusiva do administrador público. Por exemplo, o servidor passou lá, o indivíduo passou no concurso público, tornou-se servidor, e foi lotado em um determinado local, em uma determinada unidade. Isso desagradou porque o local era distante da sua residência. Não há possibilidade de eu discutir isso pela via judicial, né, discutindo conveniência da medida. Então, isso a gente chama de mérito. Isso o judiciário ainda não analisa. Agora, se você tem uma argumentação que traz ilegalidade, aí sim é possível a gente argumentar com o judiciário. Então, gente, em resumo, os atos administrativos são atos jurídicos públicos que manifestam a função administrativa, que podem ser emitidos pelo Estado, ou por quem faça às vezes do Estado, e que podem ser controlados pelo poder judiciário. Como exemplo, eu falei só do ofício até agora, mas tem diversos, né? Ofícios circulares, avisos, despachos, portarias, regulamentos, tem uma série de atos administrativos. Depende da manifestação que a administração pretende executar. Então, atos administrativos são esses atos jurídicos públicos que representam a função administrativa do Estado. Beleza? Então, a gente precisa dizer primeiro o que é que é um ato administrativo, para depois a gente partir para qualquer outro ponto sobre eles, né? Como eu te disse, gente, tem muita coisa sobre os atos administrativos. Então, eu escolhi um tópico em especial que eu vi ser recorrente nas questões da banca que vai fazer a tua prova, que é a extinção dos atos, né? Como é que os atos administrativos podem sumir, podem desaparecer? Então, da feita que eles podem ser criados para modificar, né? Para mexer nos direitos imporviveros, eles podem ser extintos também. Certo? Então, são várias formas de extinção desse ato. Vamos conhecer as principais delas? Primeiro aqui, a gente tem a possibilidade de anulação. Agora mesmo eu te disse que quando o ato tem algum vício, algum defeito, de estar em contradição com a lei, ele pode ser anulado pelo judiciário, né? É exatamente isso que significa esta expressão anulação. É o desfazimento de um ato ilegal. Então, se o ato de alguma forma desobedece a lei, ele deve ser anulado. E essa anulação pode ser executada tanto pela administração pública, porque a própria administração que produziu o ato, poder executivo, por exemplo, percebendo a ilegalidade dele, pode desfazê-lo. Essa anulação, ela pode ser feita de ofício, ou seja, por iniciativa da própria administração, que percebeu irregularidade e resolveu corrigir por iniciativa própria. Mas pode ser feito também por um pedido. Alguém que entrou com recurso administrativo e levou, então, a essa anulação, esse desfazimento. Então, a administração pública pode ser de ofício ou provocada por um terceiro interessado. Ela pode analisar e anular aquele ato administrativo. Mas pode ser também, gente, que o judiciário, como eu te disse ainda há pouco, é quem providencia essa anulação. A diferença aí é que o judiciário tem que ser provocado. O juiz não está lá assistindo televisão, vê o noticiário, vê uma situação na qual ele resolve interferir. Então, ele precisa de uma provocação. Alguém tem que entrar com uma ação para que ele se manifeste sobre a validade ou não daquele ato administrativo. Então, a gente diz que a anulação feita pelo Poder Judiciário só há pedido, ou seja, só se ele for provocado. E, claro, gente, existe um jargão jurídico que diz de atos ilegais não se originam direitos. Embora essa frase ainda dê pano para a manga para discussões, mas uma coisa é certa. Se um ato é ilegal, a gente tem que buscar desfazer todos os efeitos ilegais que aquele ato gerou. Então, a gente diz que a anulação tem efeitos retroativos, ou seja, efeitos exitoso. Então, em regra, gente, anulei um ato administrativo, ele tinha um defeito, eu procuro desfazer todos os efeitos que ele gerou. Imagina, por exemplo, se estão fazendo um desconto indevido no teu pagamento, no teu contra-choque. Já pensou? Aí você vai lá e entra com um pedido para anular aquele desconto. E o que acontece? Se reconhecerem que realmente aquilo ali era ilegal. O que acontece é que você, com toda certeza, deve ter direito ao ressarcimento dos valores que não foram encaminhados. Então, o ato, quando anulado, a anulação tem efeitos retroativos, desfazendo todos os efeitos que aquele ato gerou. E aqui, gente, não importa a classificação dos atos. Podem ser aqueles atos discricionários, que são atos em que a administração tem um certo grau de liberdade. Podem ser atos vinculados em que a administração não tem liberdade nenhuma. O fato é que qualquer ato administrativo produzido, ele pode ser anulado, porque ele pode ser ilegal. E existe um limite temporal para essa anulação. É um prazo de cinco anos. É um prazo para a administração, tá, gente? Porque, para o judiciário, vai depender da situação concreta, da ação que eu vou usar. Mas, quando costumam perguntar sobre prazo de anulação, cinco anos. Salvo situações em que a gente tem má fé. Porque, também, em regra geral, quando a gente vê má fé, não tem prazo para o desfazimento do ato. Mas, no caso de um ato que gera efeitos benignos, né, para terceiros ou para a administração, foi produzido de boa fé, em até cinco anos, no máximo, a gente pode anular. Certo? Então, gente, resumidamente falando, anulação, desfazimento do ato ilegal, executado pela administração pública ou pelo judiciário, com efeitos retroativos. E a revogação, outra forma de extinção do ato administrativo. A revogação, gente, não é o desfazimento porque o ato é ilegal. Muito pelo contrário. Esse ato que é revogado, ele é um ato válido. Ele é um ato que está em conformidade com as normas. É isso que significa ato válido. Ele está sendo revogado, desfeito, extinto, por razões de conveniência e oportunidade. Essa análise de conveniência e oportunidade, a gente chama de análise de mérito administrativo. Então, pensa, por exemplo, que foram autorizadas algumas horas extras a serem executadas no mês de janeiro, pela autoridade maior ali daquele poder. Acontece que o trabalho que justificava aquela autorização, ele se encerrou com 10 dias do uso das horas extras. Então, não há mais necessidade de manter a autorização de horas extras ao longo do mês inteiro, porque a tarefa foi vencida. Então, ele não é mais conveniente, não é mais oportuno. Eu vou lá e revogo a autorização para a execução de horas extras o mês inteiro. Então, gente, o ato, ele é válido, ele está em conformidade com as normas, mas ele não é mais oportuno, ele não é mais conveniente. E só quem pode revogar o ato administrativo é a administração pública que produz o ato. Lembrem-se que eu disse que os atos podem ser produzidos nos três poderes, né? Então, a gente tem produção e revogação de ato nos três poderes. Certo? Só que sempre em se tratando da função administrativa. Porque, gente, eu não posso provocar o judiciário através de uma ação judicial para que ele revogue um ato administrativo do poder executivo, por exemplo. Como eu tirei aquele exemplo ainda há pouco, né? O indivíduo foi lotado no local que o desagradou e ele quer discutir isso judicialmente. O judiciário não tem o poder de interferir no mérito das decisões administrativas. Ele só pode decidir aquilo que é legal ou ilegal. Então, por isso que a gente diz que a revogação não é feita pelo judiciário, pelo poder judiciário. É somente pela função administrativa. É feita, sim, pelo judiciário, pelo executivo e pelo legislativo. Mas, quando eles estão se referindo às atividades administrativas de cada um. E aí, como é a função administrativa quem revoga, isso pode ser feito a pedido ou de ofício. E, olha, gente, o ato é válido, né? Então, sendo ele válido, a gente não tem qualquer efeito retroativo nessa revogação. Por quê? Porque se o ato é válido, por que eu vou desfazer os efeitos que ele girou, né? Então, não há efeitos retroativos na revogação. Esses efeitos não retroativos, a gente chama de efeito ex-nunc. Vai uma dica aí, tá, gente? Ex-nunc o retroativo, ex-nunc o não retroativo. No nunc, é só você ficar ligado no N de não. Não retroage. Tá? Então, se o ato, embora válido, é inconveniente, ele pode ser revogado. E a gente não tem um limite de tempo para a revogação, mas a gente tem um limite material, né? Tem alguns atos que a gente não pode revogar, pessoal. Por exemplo, a gente não pode revogar um ato vinculado porque ele é um ato que não tem mérito. Ele é aquele ato em que eu não discuto essas questões de conveniência. Por exemplo, eu posso revogar a licença maternidade de uma servidora no meio da licença? Não. Porque a administração é obrigada a garantir aqueles dias que foram estabelecidos na lei. Então, o ato vinculado não discuto mérito. Eu não posso revogar ato consumado porque ato consumado já, como o próprio nome sugere, se esgotou, se consumou. Como é que eu vou revogar as suas férias do ano passado, por exemplo? Não tem mais como, né? Eu não posso revogar ato ilegal porque ato ilegal, inválido, tem que ser anulado. Eu não posso revogar ato enunciativo. O que é que é o ato enunciativo? É aquele ato que ele só está fazendo um registro. Por exemplo, uma verbação na tua ficha funcional dizendo que tu saíste de férias. Tu saíste de férias naquele período. Como é que eu vou revogar isso? Como é que eu vou retirar isso? Tá? Então, esses atos inválidos, né? Ou, melhor dizendo, esses atos enunciativos também não podem ser revogados. Tá? Porque eles são só registros. Ato que gerou o direito adquirido, não pode revogar. Imagina eu revogar a pensão de uma pessoa nos dias de hoje que adquiriu essa pensão com base numa lei anterior. Não tem como, né? É um direito adquirido. E atos que fizeram parte de procedimentos e, embora o procedimento ainda está em andamento, esse procedimento, essa parte que eu quero revogar já era. Por exemplo, gente, é um concurso público, que é um procedimento administrativo. E aí, as pessoas já fizeram até a prova e eu quero revogar uma disciplina que não deveria ter caído na prova. Embora o concurso ainda esteja em andamento, eu não tenho mais como mexer no meio de tal, porque a prova, inclusive, já ocorreu. Então, eu não posso dizer que o concurso é ato consumado, porque ele ainda está em andamento. Mas esse pedaço que eu poderia revogar e modificar precluiu. Eu perdi a oportunidade de fazer. Então, em algumas situações, eu realmente não posso revogar. Mas o limite para a revogação não é o tempo, né? Não é temporal. Beleza? E tem outras formas também, né? De desfazimento, de extensão. A cassação. A cassação é quando o destinatário do ato descumpre condições para manutenção do ato. Por exemplo, se uma pessoa é médico e ele exerce um ato gravíssimo, como, por exemplo, criar uma clínica de aborto clandestino, né? Mas foi descoberto e ele teve a licença dele para o exercício da medicina cassada. Então, a cassação é uma espécie de penalidade. Porque a pessoa deixa de cumprir o destinatário do ato. A pessoa que usa o ato deixa de cumprir os requisitos necessários para ele poder manter para o que o ato se mantém em vigor. Aí tem a caducidade, quando uma lei posterior se opõe ao efeito do ato. Ou seja, né? O ato permitiu uma coisa que depois a lei não permite mais. O ato caduca. Imagina que eu tenho, por exemplo, uma licença para o funcionamento de um local que explora o jogo. E acontece que a lei proíbe o jogo. Então, a minha licença caducou. Isso é a caducidade. Tem a contraposição. Aqui já é um outro ato que tem efeito contrário ao anterior. Não é uma lei. Se a pessoa nomeada depois é exonerada, a exoneração tem o efeito contrário à nomeação. Então, a gente diz que a exoneração se contrapôs à nomeação e extinguiu a nomeação. Eu não preciso fazer um ato especificando que a nomeação não tem mais efeito. Por quê? Porque um ato posterior se contrapôs ao efeito dele. Então, esse ato de exoneração tem o exato efeito contrário no ato de nomeação. Então, é uma contraposição. Aí tem a extinção natural, que é quando o ato morre de morte morrida. Ele cumpriu os efeitos dele, pessoal. Por exemplo, eu saí de férias no mês de maio. Eu voltei das férias. O ato foi extinto. Foi cumprida a sua missão. Então, houve uma extinção natural. A gente tem a extinção subjetiva. Aqui é o próprio sujeito que desaparece. O destinatário do ato. O que acontece, por exemplo, com a carteira de habilitação de uma pessoa que é falecida. É uma extinção subjetiva. O sujeito desapareceu. E, às vezes, o que soma é o próprio objeto sobre o qual o ato gera efeito. É a extinção objetiva. O que acontece com o licenciamento de um veículo que pega fogo não existe mais. É a extinção objetiva. Porque o objeto sobre o qual o ato gera efeito, que é o veículo, desapareceu. Então, todas são formas dos atos administrativos deixarem de existir. Agora, pessoal, assim como eu posso extinguir um ato porque é ilegal, às vezes eu posso salvá-lo. Aí, a salvação desse ato a gente vai chamar de sanatória ou convalidação. Sanar, convalidar um ato é consertar um ato que tem um defeito que é convalidável. A gente chama aqui de vícios ou defeitos sanáveis. Observe que a gente só convalida quando a gente vê na situação concreta que isso não vai gerar prejuízo nem para a administração nem para nenhum usuário. Às vezes, pessoal, anular o ato vai trazer um prejuízo muito maior para a administração. Pensa, por exemplo, numa pessoa que assumiu a chefia de um determinado departamento e o ato de designação dessa pessoa saiu com um sobrenome dele com a grafia errada. Imagina ter que anular esse ato, desfazer todos os atos que essa pessoa produziu ao longo de seis meses para depois designá-lo de novo. Então, nesses casos, o que a gente faz? Publica um outro ato dizendo, olha, sabe aquela portaria que designou o fulano chefe? Lá está escrito assim, assado, cozido. Então, leia-se assim, cozido e assado. Dá para a gente convalidar, consertar. Esses vícios sanáveis, pessoal, são vícios de forma, como esse exemplo que eu acabei de te dar. Eu errei o modelo do ato, procedimento de elaboração. E, às vezes, é um vício de competência. Às vezes, pessoal, a pessoa que produziu o ato não era competente. Aí, a pessoa que era competente, ou seja, que a lei permitia que ela fizesse aquilo, vai lá e assina embaixo. Isso é a competência, né? Então, o competente ratifica o que o não competente fez. Claro que eu tenho limites, porque se a lei diz que é uma competência exclusiva, eu não tenho como consertar. Compete exclusivamente ao governador. O secretário foi fazer, não tem como convalidar esse ato, porque é exclusivo do governador. E também, claro, aquele ato que eu produzi não é fora da matéria que eu tenho competência. Se eu sou o secretário de saúde, por exemplo, eu não vou produzir um ato na área do meio ambiente. Se eu assim o fizer, não tem como salvar esse ato que eu produzi, porque a matéria e o assunto dele não é absolutamente da minha competência. Então, os vícios que podem ser consertados são alguns de competência e alguns de forma. Agora, às vezes, o ato tem problema no motivo. Foi produzido por um motivo falso. Isso eu não conserto. Às vezes, a finalidade do ato também é irregular. Eu produzo um ato para prejudicar alguém, para beneficiar indevidamente alguém. Isso aí a gente não conserta. E existem três formas de ratificação. Três formas de conserto. Ou três formas de convalidação, melhor dizendo. A ratificação, a reforma e a conversão. O que é ratificação? É o que eu acabei de te dizer. O competente assina embaixo do que o não competente produziu. Ratifica, confirma. O que é reforma? Eu tiro o que é errado. Imagina que eu fui tirar a carteira de habilitação e lá estava escrito que eu tenho a categoria A e B, sendo que eu só fiz a prova para B. Então, eu reformo isso retirando o A, que eu não tenho esse direito. Aí eu produzo outra habilitação. E a conversão? A conversão, digamos que eu tenha feito a categoria B e apareceu o A. Então, eu tenho que tirar o que está errado e colocar o que é certo. Isso a gente chama de conversão. Retiro o vício e coloco o correto. Então, seja uma das três situações, isso é o que a gente chama de convalidação. Formas de consertar o vício sanável do A. Agora, eu só não consigo consertar quando eu me deparo com uma dessas duas barreiras. A impugnação, ou seja, alguém recorreu contra o ato. Lembra que eu disse que a gente só conserta o ato que não trouxe prejuízo para ninguém? Se alguém recorreu, ele trouxe prejuízo. Alguém recorreu contra o ato, não dá mais para convalidar. E quando preclui o meu direito, o que é precluir? Para sabatido, pessoal, falando de maneira bem simples. Eu poderia ter consertado, mas não percebi a tempo o erro e não consertei. Então, por exemplo, o fulano de tal, ele produziu um determinado ato e aí ele não deveria ter produzido, não era a competência dele produzir. Mas eu não percebi, era um procedimento administrativo, o procedimento foi adiante, foi adiante, lá na frente eu percebi. E agora, o procedimento já está para terminar. Eu vou ter que anular o procedimento e começar de onde apareceu o defeito. Se eu tivesse percebido antes, eu teria consertado e dali em diante tudo estaria correto. Então, eu poderia ter consertado, mas eu não percebi, não vi, passei batido. Isso é a preclusão, perdi a oportunidade. Então, quando eu perco a oportunidade ou quando alguém recorre contra o ato, são barreiras à convalidação do ato administrativo. Beleza? Agora, só para a gente fechar essa nossa aulinha aqui, como é que isso pode cair em prova? vamos ver como é que a Copese UFT cobra isso. Olha só, primeira diz, analise os itens a seguir. Um, convalidação é o processo de que se vale a administração para aproveitar os atos administrativos com vícios insuperáveis. Insuperável não, o vício tem que ser superável, tem que ser sanável para a gente poder convalidar. é justamente o contrário do que ele está dizendo aqui. É errado. O item 2 diz, revogação é a forma instintiva que se aplica quando o beneficiário de determinado ato descumpre condições que permitem a manutenção do ato e seus efeitos. Quando o destinatário do ato, o beneficiário, descumpre condições, é revogação, é aquilo que eu te disse que é uma espécie até de penalidade, é a cassação e não a revogação. Revogar e desfazer o ato por motivo de conveniência e oportunidade de mérito. Aí o item 3 diz, caducidade e a perda dos efeitos jurídicos do ato em virtude de uma norma jurídica superveniente contrária àquela que respaldava a prática do ato administrativo. Aí a caducidade está certa, como o exemplo que eu te dei. A lei permitia a exploração do jogo, a lei veio e proibiu a exploração do jogo. A norma jurídica que me dava respaldo sumiu. Aí o meu ato, que é a licença, caducou. E o item 4 diz, cassação é um instrumento através do qual a administração promove a retirada de um ato por razão de conveniência e oportunidade. Aí não é a cassação, né? Isso aqui é o conceito de revogação. Está trocado aqui, né? Então, também a 4 errada. Então, aqui correto, só o item 3, letra B, de volta. E vamos fazer mais uma? Quanto aos atos praticados pela administração pública, é C disso, que, letra A, podem ser anulados pela administração, ainda que não estejam eivados de vícios? Só anula se ele tiver vício, né, pessoal? Eu poderia dizer que eles podem ser extintos mesmo que eles não tenham vícios, revogando, por exemplo. mas anular só se tiver vício. A letra B diz podem ser revogados em razão de vícios que os tornem ilegais. Né? Revogar por vício? Não. É anular em função do vício. Revogação não é para ato viciado, revogação é para ato válido. A letra C diz podem ser revogados pela administração por motivo de conveniência e oportunidade respeitados os direitos adquiridos. Letra C. Quando eles diz respeitar os direitos adquiridos, porque a revogação não tem efeito retroativo, né? É o efeito ex-sinúmulo. E a letra D diz podem ser anulados pela administração pública e revogados pelo judiciário. Podem ser anulados pela administração e judiciário e revogados pela administração. E a letra E diz podem ser anulados e revogados pela administração por vícios que os tornem ilegais. Se vai revogar, não vai ser por vício que tornou ilegal, né? E a anulação tem efeito ex-tunca. Então, não tem direito adquirido de ato ilegal. Então, a segunda é a letra C de casa. Beleza, gente? Isso aqui é uma pequena amostra do nosso método de como a gente costuma te direcionar para o alcance da tua vaga. Então, vem com a gente, faz o nosso curso completo. Faz no curso completo, inclusive, a revisão final, tá? Não deu, faz pelo menos a revisão, mas vem com a gente e vamos buscar essa vaga aí em palmas no Tocantins. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.